As mudanças no regulamento da Fórmula 1 para o ano que vem. O anúncio foi feito hoje em Paris, na festa de premiação dos campeões do automobilismo deste ano. A premiação de Senna veio com um preço. Um aperto de mãos em Jean-Marie Balestre. O controvertido presidente da FISA, que tanto cria caso com o piloto brasileiro. Para o bem de todos, não houve discursos de elogios nem de agradecimentos. Só troféu mesmo. Uma homenagem aos campeões do passado, com a presença de Jack Brabham, Jackie Stewart, Mario Andretti e Nelson Piquet. E um retrato de família com os campeões de 1990 em todas as categorias do automobilismo internacional. No campeonato de 1990 em todas as categorias do automobilismo internacional.